Normal, beleza, beleza. Vamos lá, o jogo chama Comandos, tá? É um jogo tático, de estratégia, inclusive vai ter um novo, logo, logo. E aqui a gente vai jogar o primeiro, tá? Chama Comandos, é um jogo que se passa na Segunda Guerra Mundial, então vai ter umas suásticas, mas no caso a gente vai matar o pessoal com suástica, tá? Só pra deixar bem claro aqui. Mas é um jogo que eu joguei na minha infância, eu não lembro muito dele, mas é um jogo tático, isométrico, onde você tem que posicionar os personagens que você tem em certos lugares pra você ir matando a galera e avançando. É muito tático e estratégico, não é um RTS, tipo Age of Empires, tá? Você não pode ficar criando pessoas novas, não. Você tem que ir passando as missões. Vamos ver aqui, Matando Nazistas, exatamente. Vamos começar, vamos ver se vai rolar direito, né? Oi, YouTube! Só pra deixar bem claro um Oi, YouTube aqui, beleza? Vamos lá, vamos que vamos. Comandos de 99, novo jogo, single player. Vamos ver qual é que é, mano. Ixi! Meu Deus do céu, eu não sei se tá pegando... 97, isso, o jogo é de 97, não 99, desculpe. Ah, lore, 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 muita lore. Beleza. Vamos ver se vai pegar de boa. Hum, missão 1. Tá aí, ó. Tá pegando de boa aí. Norway, fevereiro de 1941. Ixi! Tá, vai ler bastante agora. Missão 1, 20 de fevereiro de 1941. Batismo do fogo. Noruega, fevereiro de 1941. Desde o que voltou Narvik aí em junho do último ano, Noruega ficou debaixo da ocupação dos alemães. O Luftwaffe foi estabelecido em importantes meios aéreos, campos aéreos, em Trondheim, Erdler e Starwanger. Esses colocaram, foi colocado aí no negócio. É porque eu, como criança, já tinha apertado aí pra ir, né? Mas é multitexto. Isso aí tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, aí, o batismo de fogo. Então, a primeira missão da sua unidade vai ser atacar... É um lugar que tá com pouquíssima defesa. Então, pra ser a primeira missão, é de boinha. É um lugar com pouca defesa e matar... Arrebentar aí o pessoal, a galera. Vamos, vamos, salvando. Tá aí, ó. Tá aí, tá aí, gente. Tá falando as coisas aí. E a gente tem que chegar naquele lugar. Só que cada um tá em um lugar, ó. Tem um ali. A gente tem três. Ali na esquerda, em cima, dá pra ver. Calma. Fala pra caralho. Calma, meu irmão. Calma, meu irmão. Uhum, uhum. Tá bom. Tá bom. Tem um verdadeiro inimigo lá fora. Obrigado. Boa. Bom, vamos lá. Não tem um WSD. O jogo se joga na setinha, se você quiser mover o mapa. Temos os três aqui na esquerda. Então, temos essa pessoinha. Que tá bem. Vamos andar com ela. Em algum momento. Uhum. Uhum. Ok. Ah, não. Tá aqui, ó. Agora na direita e embaixo, ó. Na direita e embaixo tem essa pessoinha. Eu tô indo. Ok. Ele tá aqui. Aí tem esse aqui, que tá onde? Tá aqui. Ó, dá pra ver ele aqui. Cês tão vendo ele? Não sei se tá junto com o Bapo aí. Cês tão vendo ele, né? Uhum, uhum. E tem esse aqui. Que tá... Não sei. Cadê esse aqui? Cadê ele? Ele tá muito escondido. Eu tenho medo de clicar e ferrar tudo. Ah, não. Tá aqui, ó. Tá aqui. Não, ele tomou tiro. Não. 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 Ah, morreu. Bom, se um morrer, acaba. Já deu pra perceber isso, né? Não, de novo não. Beleza. Beleza. Vamos lá, então. O que você fez? Eu desculpa. Tá. Dá pra ver aqui? Tem um ponto de interrogação. Calma aí. Não dá pra fazer muito. Ah, o ponto de interrogação. O mouse vira ponto de interrogação. Pra gente perguntar o que é isso? Um barril explosivo. O que é isso? Um sargento. O que é isso? Um soldado. O que é isso? Um soldado. O que é isso? Uma estação. O que é isso? Um barril explosivo. O que é isso aqui? Um soldado. Aí tem essa câmera. É só uma câmera mesmo. Eu acho que é pra gente clicar e a câmera ir aonde a gente clicou. Meio, meio bosta. Meio bostas. E tem um olho aqui. O olho. O meu mouse vira um olho. Eu cliquei pra olhar. O que o olho faz? Ah, ó. Parece eu clicar em qualquer um, né? Ah, não. Ah, eu posso colocar o olhinho num lugar. E se alguém ver aonde eu coloquei o olhinho, vai mostrar o campo de visão dessas pessoas. Então, dá pra ver. Se eu clicar direto em cima de alguém, eu vou ver o campo de visão dessa pessoa. Tá? 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 Interessante. Interessante. Aqui, atrás da minha câmera, tem um mapinha. Eu acho que eu vou trocar. Deixa eu trocar de lugar, peraí. Eu sei que sumiu agora, né? Mas eu vou trocar de lugar aqui. Porque eu acho que é mais interessante vocês verem o outro lado ali. Pegou? Tá mostrando, gente? Tá mostrando? É, não tem muito som. É, o jogo é bem silencioso. Abaixa. Abaixa, gente. Abaixa, abaixa. O jogo é bem silencioso. É, esse lado tem mais coisas. Porque aqui mostra o mapa, né? Ah, aqui, ó. Data. 20 de fevereiro de 1941. Localização. Solar, Stavenger, missão. Batismo de fogo. O motorista e o Beretta Verde, eu não sei quem é o Beret, deve se encontrar na doca. Pode ser útil roubar o bote inflável. Todos os três homens devem chegar à parte mais norte da ilha. O motorista deve capturar a metralhadora. O lugar de metralhadora. O ninho de metralhadoras, olha só. Um bom jeito de explodir a estação, que é aquela estação que tá lá em cima, deve ser usando barris explosivos. Lembre-se, eles podem ver os seus passos na neve. Mano, isso aqui é a primeira missão. Você tá entendendo que isso aqui é a primeira missão? E aí, cada pessoa, ó. Porque tem as pessoinhas aqui em cima, né? O bote infalível. Tem aqui. Cada pessoa tem coisas que dá pra usar aqui na direita embaixo, né? Então tem a mão. Dá pra usar a mão. Então, ó. Vira uma mãozinha aqui. Que dependendo da coisa, dá pra pegar. Também temos uma faca. Então dá pra clicar pra usar a faca. Uma pistola. Então, se a gente quiser, a gente pode... É, tirou. É, tirou. Eu não devia ter atirado? Não, mas eu só tô mostrando pra vocês o que que é a pistola aqui. Então, atirei. Atraiu a atenção deles aqui, né? Mas já voltaram. Ok. Temos um rádio também. E dá pra ligar o rádio. Isso é fácil. Ah, ó. Eu taquei o rádio no chão e liguei o rádio. Então dá pra ligar de longe. E isso atrai a atenção dos guardas também. Ó, tá vendo aqui no chão? Tem um radinho. Acho que dá pra clicar no olho aqui, né? Não, não é o olho. É o ponto de interrogação. Decoi. É, é um rádio decoi mesmo. E aqui... Ah, o que que é isso? Eu cliquei. Ah, o que é isso? Ele se cavou. É uma pá. É uma pá. Então, tipo... Ele se esconde... Ah, ó. Clicando duas vezes, ele corre. Tá. Clicando na pá. Ah, é só na neve. Caralho. Se eu clico na neve com a pá, ele cava um buraco e fica lá escondidinho. Olha lá, ó. Muito doido. E fica esse barulheiro, né, mano? Pera aí. Como que... Sai da neve. Sai da neve. Ou. 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 Aí, pronto. Deixa eu desligar esse rádio, pelo amor de Deus. Vamos ver o do meio aqui. O que que ele tem? Ele tem um arpão. Tá? Ele tem um arpão, faca e pistola. O arpão? Será que pega muito longe? Então, por exemplo, se a gente tiver aqui. Até onde atira esse arpão? Coming, sir. Right on, sir. Immediately, sir. Yes. Corre! Corre! Understood, sir. Pera. Calma. Jogo bem silencioso. Graças a Deus, vou abaixar um pouquinho ele. Right on, sir. Ah! Não. Não! Ah! Vamos jogar de novo. Não consegui matar. O jogo é mais stealth mesmo, gente. E vamos ver o terceiro aqui, o que que ele tem? Ele tem uma metralhadora, magic kit e pistola. O terceiro... Que tá aqui. Dá pra ver aqui na direita. Vamos ver por onde a gente começa. Eu acho que a gente começa arrebentando esse soldado que tá aqui. Tá muito alto, gente. Tá muito alto. Abaixa um pouco. Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Vamos. Vamos. Tá de boa agora? Clicar duas vezes. O bom seria a gente ficar escondido em algum lugar. Porque eu atirar não vai ser a melhor coisa. Vamos ver o olhinho nele. Vamos lá. Nossa, foi quase. Isso é fácil. E aí dá pra usar a faca nele. Vamos lá. Ok. Eu tô indo. Vamos lá. Foi. Boa. Ele não escutou. Ele não escutou ouvindo. Foi um. Foi um. Foi um. Ele tá com. Ele tá com. Vamos lá. Porque aqui tem pouco soldado. Não. Tem dois soldados aqui. Calma, calma, calma. Eles saem. Não, eles não saem. Eles não saem. Eles não saem. Eu tô indo. Ok. Meio que esse começo aqui. Não, não tá aberto. Dá pra acertar a pistolinha? Não, ó. A pistola dá pra atirar até que longe. Ó. Dá pra atirar até que longe, sim. Puta que pariu. Eu atirei com a pistola. Calma. Calma, calma. Calma, calma. O som da faca... Será que dá pra pegar, tipo... Ah, dá pra pegar o corpo. É verdade. Pra não descobrirem, dá pra pegar o corpo e tacar em outro lugar, entendeu? Ok. Dedo nervoso. Já atirou. Clica na mãozinha de novo. É. Boa. Enterra o cara. Vamos. Isso é fácil. Não, não, não. Oh, porra. Vamos lá. Eu tô indo. Ó, essa pedra aqui é uma pedra alta, pelo que eu tô vendo, né? Ninguém vai ver isso aqui. Calma. Ele não vê nada aqui, então. Quem vê são esses dois. Eu tô indo. Isso é fácil. Eu tô indo. Eu tô indo, né, mano? Considera isso. Não, 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 não. Nossa senhora. Ele tem... A metralhadora acho que chega mais longe do que a pistola. Justa deixa pra mim. Considera isso. É difícil, mano. É difícil, é difícil. Bem-vindo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Help. Ah, como o Graham... Ah, tá, não. Ele vai falar sobre cada uma das coisas. É como se fosse um livro mesmo. Tá. Não, eu queria pegar um... Se tem atalho, mas eu acho que não. O jogo é muito velho pra ter atalho desse jeito. Eu tô indo. Eu tô indo. Eu tô indo. Ok. Ah, meu Deus do céu. Já tomou aqui. Eu tô indo. Considera isso. Calma. Eu tô indo. Eu tô indo. Eu tô indo. Ok. Boa. Isso é fácil. Come on over. Tomou, tomou, tomou. Tomou, tomou. Tomou, tomou. Tomou, tomou. Eles tão indo. Eles tão indo. Eles tão indo. Se eles tão indo, dá pra atirar com a pistola. Não. Eu tô indo. Eu tô indo. Considera isso. Não dá. Vou atirar nesse cara aqui. Ô, meu Deus do céu, às vezes eu não seleciono. Não dá. Como que eu passaria pra lá? No meio das árvores, será? Eu tô indo. Ok. Nada. Passar pro meio das árvores aqui. Não, não dá não. Eu tô indo. Não dá não. Não, ele vai morrer de novo. Ela tá com pouca vida, mano. Ô, cu. Então, eu não sei. Um, dois, três. Ah, não. Um, dois, três. Sim, senhor. Sim. Eu tenho um, três, cinco. Não. Deve ter atalho, mano. Ó, X é faca. C é agacha. Ok. Ah, ó. Eu tô indo. Tô indo. Ok. Eu gostaria que eu pudesse fazer isso. G é arma, gun. Tá. Você é louco? Eu gostaria que eu pudesse fazer isso. Eu não posso. F faz alguma coisa que ele não consegue. Vem. Mas como que fica de pé? Deve ter atalho. Considera isso. Vem. Eu tô indo. Eu tô indo. Só deixa pra mim. Vem. Eu tô indo. Ok. Vem. Eu tô indo. Começar. Tem como dar. Load. Nem tem nada acontecendo. Cada vez que eu matar alguém, eu acho que eu vou salvar. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Cada vez que eu matar alguém, eu salvo. S de saudade. S de stand. S de crouch. Acho que é isso. Ah, tem outro ali em cima. Ok. Mas teria como... Eu tenho que passar com esse personagem aqui também. Porque o outro tá aqui, ó. Considera isso. Então, com esse aqui de cima, eu mato esses dois. Esse aqui, eu mato esse. Ah, aqui, ó. Tem um botão pra agachar aqui, ó. Nossa, mas é um botão... É um botão muito... Da cor do fundo. Eu tô indo. Eu tô indo. Corre, 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 corre. Passa a faca. Boa. Boa, boa, boa. Eu tô indo. S de crawl. Rastejar, boa. Tá, eu vou ficar com esse aqui. E vamos pro três, não. Pro cinco. Cinco é esse aqui. Ele tem uma metralhadora. Tem como entrar no carro. Tem como. Eu vou ficar com esse aqui. Nossa, eu não posso sair por aqui. Puta, aí fudeu. Pera, pera, pera. Um. Vem por aqui. Deixa eu ir pra mim. Isso me enxerga. Ok. Isso é fácil. Não. 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 Não, morreu. Calma, 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 calma. Um. Um vem até aqui. O cinco. Não posso sair por cima. Se eu sair por cima, o dali vê. Então, eu tenho que sair por baixo aqui. E ficar atrás do carro. Enquanto isso, um. Vamos esperar esse aqui andar. Tô pegando jeito. Tô pegando jeito. Já fica com a faca na mão. A hora que ele virar. Boa. Passa a faca. Passa a faca. Passa a faca nele. Passa a faca nele. Boa. Cinco. Cinco. Olhinho. Nesse aqui. É, ó. Ele veio até o fundo. Nossa, mas ele veio atrás do carro. Ele veio atrás do carro, mano. Talvez atrair... Não. Puta merda, mano. Parece, pelo menos, que ele veio atrás do carro, né? Como que ele veio atrás do carro? Será que ele veio atrás do carro? Tá chorando atrás do carro? Ah, não, mano. Vira atrás da... Metraladora. Pronto. Pronto, pronto. Levou os dois. Ok, ok. Vamos ver se o outro vai lá e vai ver. Eu atrás do carro. Não, não vê. Não vê. Ele não vê atrás do carro, não. Mas levou os dois ali. Só pro... Na cor mais escura da vista, Ele não vê se você estiver agachado? Ah... Mais longe. É, mas atrás do carro tá de boa. Entrou no carro. Vai com tudo. Não. Não, 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 não. Calma, calma, calma. Tropela. Boa, moleque. Foi, 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 foi. Atropelamos. 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 Agora vem com um. Como que... Como que ele vai pra lá? Como que a gente vai pra lá? Eu tô indo. Ok. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Isso é fácil. Tô indo. Tô indo. Como que eu faço isso? Será que o carro? O carro quebra isso aqui? Ok. Vamos ver. Às vezes o carro quebra. Considera isso, boss. Eu vou estar lá. Não. Claro que é. Você tem alguém pra fazer alguma coisa aqui? Porque tem que os três irem pra cima. Como que vai pra cima se não tem como ir pra cima? Eu vou estar lá. Claro que é. Porque o jogo bem feito não é à toa que tem tantos comandos, né? Eu tô indo. Eu tô indo. Ok. O muro? Eu tô indo. Será que dá pra passar pelo muro? Não. Você é louco? Tipo... Ah, pera. Ah, aqui. Ah, ó. Tem um botãozinho. Ah, tome. Eu gostaria que eu pudesse fazer isso. Eu tô indo. Como que desce? Ah, tem que clicar desse lado. Deixe-me. Eu tô indo. Ok. Isso é fácil. Ô, meu Deus. Você consegue. Você consegue. Você consegue. Você consegue. Eu tô indo. Vai. Aí, ó. Deixa eu ir pra mim. Beleza. Vamos ver o próximo. Ó, acabamos com essa parte de baixo. Agora tem o quê? O três. O três é esse aqui, ó. Que tem que matar esse aqui pra pegar o bote e vir buscar os dois de baixo. Então, vamos salvar. Eu acho que agora é um bom momento pra salvar. Agora vamos. Que porra é aquela de aqui? O que é que ele há ali? Salvou, salvou, salvou. Boa. Imagina ele pula e morre. Pera. Deixa eu ver a visão desse. Vai, 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 faca. Vai na faquinha, vai na faquinha. Corre, 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 faca. Faquei a ele, faquei a ele. Deixa eu pegar o corpo aqui porque a pessoa fica... Não, 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 não. Pega o corpo. Não. Puta que pariu, não. Pega a pistola, pega a pistola. Chegou, metralhou, chegou, metralhou. Foi, 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 foi. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, foi, foi, foi. Nossa, eu queria pegar o corpo porque senão eles iam vir aqui. Mas tudo bem que se viesse aqui, era mais fácil do que eu ficar puxando. Mas deu certo. Tá, o que mais que temos aqui? Desse lado nada. Do outro lado aqui, temos um... Não vai dar pra ver, eu acho muito bem, né? Porque tem um cara aqui, que ele é o quê? Deixa eu ver o que ele é. Machine Gunner, metralhadorista. É isso. E tem os três que ficam andando em círculo. E tem um fumando aqui, ó. Tem um soldado fumando. Soldado. Aqui na direita. Cook Save é Ctrl S. Cook Load é Ctrl L. Nossa, numa dessa, gente, eu vou salvar no momento que não é pra salvar e vou dar load no momento que não é pra dar load também. Então, eu não gosto muito de atalho pra isso também, sabe? Mas, ó, beleza. Ah, ó, ó o que que libera no... No bot. Temos... É, tanque de oxigênio. Se eu clicar no tanque de oxigênio, ele fica aqui dentro. Beleza. Não dá pra ficar embaixo da água também. Vem pra cá. E aí o 1 vem pra cá. Vem, senhor. E o 5 também vem pra cá. Boa, vai dar todo mundo pra ficar aqui. E aí quem tá pilotando é o 3. É o 3 que tá pilotando isso aqui. Tá por 1 e a gente chega. Eu acho que aqui, ó. Ih, bateram aqui, calma. Bateram aqui, calma. Bateram aqui, calma. Eu acho que dá pra sair aqui. Vem, senhor. Entendido, senhor. Sim, senhor. Uhum. É muito bom as falas deles. Tá, deixa eu curar. Vou curar... É esse aqui. Cura ele. Okie dokie. Yeah. Cura de novo. Cura mais um. Okie dokie. Pronto. Salvar de novo, né? Vamos salvar nesse aqui. Agora vamos... Dois. Dois. Dois, ó. Beleza. Provavelmente falou pra... Qual que era a missão? A missão falou sobre estourar usando barril. Mas tem barril. Barril! Ali perto. Como que eu seguraria isso aqui? Dá pra empurrar. Será que tem algum certo porque ele tem força pra segurar o barril? Considera isso feito. Yeah. Não é problema, cara. Porque aqui... Não, não é help. É aqui. Aqui, ó. Lembre-se que eles... Vem o seu passo na neve. Um bom jeito de explodir a estação... Seria usando barris explosivos. Então, atirar no barril, beleza. Mas eu falaria pra colocar barril perto, entendeu? Esse é o negócio. Será que... Será que não dá pra... Qual será que é? Ah, não. Aí, ó. Peguei, ó. É mão. H. H. É isso. Ele consegue. Só o um consegue pegar barril. É isso. H. Tá. G, G, H, G. Uhum. Ok. Eu estou indo. Vindo. Isso é fácil. Nossa, isso aqui... Mano, o foda é que aqui tem três andando, mano, em círculo. Agarrou meu. Agarrou meu peitinho. Porque dá pra aqui, sabe? Chegar por baixo. Eu não sei se vocês estão vendo. Ou se está atrás, bapu, pelo menos. Mas tem alguém aqui. Ok. Que dá pra pegar aqui um x. Só deixa pra mim. Passar a faca. Aí, pega o corpo. Isso é fácil. E vem pra cá. Boa. Boa, 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 moleque. Boa, moleque. Boa, moleque. Passou a faca e trouxe ele. Passou a faca e trouxe ele. Boa. Deixei aqui. Boa, 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 boa. Dá pra usar a metralhadora? Não. Não dá pra usar a metralhadora. Eu vou salvar de novo. E agora vai ser tipo, de novo. E eu só cliquei pra salvar em cima do dois mesmo. Ah, tá. Ah, tá. Apesar que eles estão movendo. Eles estão vindo aqui. Não. Atirei. Eu atirei. Eu atirei. Não, 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 não. Ele tá correndo. Vamos lá. Dá pra entrar na casa? Ah, dá pra entrar na casa. Isso é bom. Caso esteja... Peraí. Sim, senhor. Não, 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 não. Não. Entra na casa. Sim, senhor. Eles estão vindo pra cá, gente. Eles estão vindo pra cá, então, entra na casa. Por que você tá com a arma, porra? Isso, entra na casa. Nossa, eles vão ver o corpo ali, mano. Eles já estão atirando. Já estão abrindo fogo, mano. As pegadas. Nossa. Ih. Estouraram o bote. Estouraram o bote. É por isso que atiraram. Eles atiraram pra estourar o bote, pra ninguém mais usar. Puta que parral, mano. Foram as pegadas ali, provavelmente. Não, mas tudo bem, que eu acho que a gente não precisa. A gente não vai precisar, não. A única coisa que a gente tem que fazer é estourar a torre. É isso. Estourando a torre, ganhamos. Considerando a torre, boss. Entendeu, senhor? Vem logo. Senhor. O arpão. Mas, nas contas, eu não sei muito bem pra que serve cada coisa. Aqui no Help deve ter, né? Deixa eu ver. Tipo, o arpão em si. Ó, G, X é faca. Aqui é decoy. H, mão. Tá. Arpão. Clica no arpão, J. Não fala muito o que que é. Deixa eu salvar agora, depois que eles vieram e saíram. Se precisar usar o bote, aí fodeu, gente. Mas acho que não. Porra, como que a gente faz isso, mano? Como que eu faço isso pra matar três? Teria que atrair um só. Mas eles três vêm sempre. Talvez usando decoy. Come on over. Ok. Considerando isso. Come on over. Realmente, tipo, usando pegada pra atrair eles. Come on. Come on. Já sei. Just leave it to me. Ok. Come on. Come on over. I'm coming. O seu barril. Come on. That's easy. I'm coming. Just leave it to me. Ok. Porra. Come on over. Consider it done. Será que... Não, não deu certo dessa vez. Não deu certo. Será que... Se eu pegar o corpo... Come on over. Olha a estratégia. Olha a estratégia. Olha a estratégia. Tá com o corpo aqui. Só deixa eu ir para mim. Eu estou coming. E o barril... Aqui. Considero isso. Ok. Deixa o barril do lado. Será que eles vão suspeitar? Será que eles vão suspeitar, mano? O raidinho depois. Calma, calma, calma. Quero ver se dessa forma dá certo. E aí eu explodo o barril. Nada suspeito. Um corpo... E um barril do lado. Porra. Não vai ver, mano. Eu estou coming. Espera, então. Vou atirar aqui assim. Considero isso done. Você está louco? Come on. Eu estou coming. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Isso é fácil. Ok. Just leave it to me. Calma, calma, calma. Isso é fácil. Considero isso done. Just leave it to me. Deu certo. Deu certo, deu certo. Ih, está vindo outro. Está vindo outro. Está vindo outro. Calma, 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 calma. O outro está vindo. Calma, calma, calma. Faca. Vamos usar faca. Okie dokie. Essa aqui não tem faca. Espera. Cadê? Esse aqui volta. Sim, senhor. Alarm, alarm. Sim, senhor. Just leave it to me. Sim, senhor. Usa a faca, usa a faca, usa a faca. Calma, calma. Sim, senhor. Explodiu tudo. A casa toda, mano. Vamos, senhor. Sim, senhor. Ainda tem um lá do outro lado. Inmediatamente, senhor. Mas eu acho que nem vai precisar dele. Vamos pegar um barril agora. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Considera isso. Ok. Vamos lá. Ok. Explode a outra prisão que dá bônus. Vou espelhar a outra. Vamos lá. Vamos lá. Coloca um barril aqui. Just leave it to me. Come on. Yes, sir. Considera isso. Eles falam muito, né? Parece Grunt. That's easy. Come on over. Considera isso. That's easy. Boa. Just leave it to me. Não. Não. Ai, mano. Não. Não. Vazou a senha, gente. Anota aí. Não é que vazou, não. Anota a senha aí, ó. 4JJXB. Pra quem não sabe, isso tinha muito em jogo antigo. Você anotava a senha das fases em si. Você não tinha, tipo... Ah, da próxima... Eu não tenho como ficar salvando. Eu não fico salvando. Eu vou instalar na casa do meu amigo esse jogo. Você não precisa começar um save novo, porque você tem a senha pra próxima missão, entendeu? É mais pra você, tipo... Conseguir começar do momento que você quiser. Porque você tem a senha pra aquela fase. Entendeu? A senha é isso. É o save no papel. Exatamente. Pra que você quiser jogar em outro lugar. Isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. Tem muito... Tem bastante jogo. Bastante jogo antigo. Que tinham senhas pras fases em si. Crash 1. É verdade. Crash 1 tinha isso. Crash 1 tinha esse negócio. Aí dá pra próxima missão. Ih, vai ter filminho de novo? Ah não, não vai ter o filminho. Uma explosão quieta. Missão 2. Não quero saber. E aí, ó. Ó, vamos ver a missão de agora. Tem cinco personagens agora pra gente fazer puta merda. Aí, ó. Ó os nazi aí, filhos das putas. Ó os nazi aí. Ó os nazi. Rombados, rombados. Depois eu leio toda a lista de coisas mesmo. Matar tudo, mano. Matar tudo. Tá, a fase me parece ser muito grande, não. É. É só esse quadradinho mesmo. Vamos ver o que a gente tem que fazer. Ó. O mapa realmente é muito curtinho. Dá pra ver que é bem curtinho mesmo. Todos os personagens estão aqui, ó. Nessa casa. Eles já estão aqui pertinho. Vamos ver aqui. Ah, não é aqui, ó. 1 de março de 1941. Stampsund Lofoten Islands. A missão é uma explosão quieta. Baixinha. Todas as construções com bandeiras têm tropas dentro. Ixi. Então, é... Assim que o alarme tocar, eles vão sair. O motorista pode capturar o... 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 Caminhão. E dirigir todos os... Toda tropa, nossa tropa, ah... Pra casa, seguindo a rua do leste. Se os inimigos... Se os soldados inimigos capturarem um de seus homens, eles podem levar ele até a prisão. outro dos seus homens tem que ir lá resgatar. Então... Dá pra dar merda. Dá pra dar merda. Deixa eu ver. Ah, ó. Clicando assim, dá pra selecionar todos. Não. Eu cliquei pra todos entrar na casa, mano. Eu cliquei pra todos atirarem, mano. Eu cliquei pra todos atirarem. todos eles estão com a arma na mão, mano. Dá pra um matar o outro? Não sei. Aham. Just leave it to me. That's easy. Tá. Ih, tem um barco aqui, mano. Não, 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 não anda, não. Não, 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 não. Sai daí, mano. Nossa, meu Deus do céu. Desseleciona. Como desseleciona? Tá, deixa eu ver aqui. Tá, então, essa construção aqui, no caso, tem tropa dentro. A gente tem que pegar o caminhão. É esse caminhão que a gente tem que chegar. Então, a gente tem que matar a galera pra pegar esse caminhão pra andar pra essa rua aqui. Essa é a missão. Como que a gente atravessa? Com um barco. Que barco? Que barco? O barco que tá passando não dá pra gente matar ele. Deixa eu ver aqui. Ah, esses personagens são novos, né? O dois. Ele tem uma luneta. Pra que serve a luneta, mano? Ele tem... Ah, não, é sniper. Uhum. Ah, tem cinco tiros de sniper. Então, ele consegue chegar muito longe se tiver vermelho é porque ele não consegue chegar. Então, no caso... Dá pra gente chegar aqui, por exemplo. Pegar aqui. E... Boa. Entendeu? Beleza. Mas ele só tem cinco tiros. Ih, soou o alarme. Aí saiu as tropas ali. Tá, então qualquer coisinha... Tô aprendendo a missão. Tô aprendendo a missão. Calma lá, mano. É, o pessoal ali de dentro saiu. Então, agora... Ixi... Tem aqui, ó. Não, não é esse aqui, né? Tem agora aqui... Soldado, sargento, quatro soldados. Aqui é soldado também. Nossa, tem bastante soldado mesmo. Tá, então esse aqui é sniper, tal. O quatro é quem? O quatro tem armadilha e explosivo. Posso colocar o... Alarm, alarm! É... Aí, então. Explode. Tá. Dá pra acabar com esses aqui bem de boa. E armadilha... Ai, não, não, não. Armadilha... Ali. Colocou a armadilha. Eu... Se eu andar... Não pega. Tá. E eu não consigo pegar de volta. Vamos começar de novo? Vou estar lá em um momento. Tudo bem, senhor. Halt! Halt, senhor! Eu preciso de ajuda! É isso aí! Vamos começar de novo, gente. Assim como caveira lá em cima quando eles morrem é bom demais, então. Ok. Cormen. Vendo como eles andam aqui... Tem um que fica... Ele entra aqui na casa, ó. Aqui é um bom momento pra ficar aqui. na hora que ele vira passa a faca, mas esse outro tá subindo. Ó, acho que é aqui, hein? Quando aquele ali virar... Come on over. That's easy. I'm coming. Coming. I'm coming. Okay. Não, 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 não. É, não deu muito certo isso, mano. Come on over. I'm coming. That's easy. Calma. Calma, calma. Não, tá tudo bem. Eu tomei um daninho só. Come on over. Okay. Just leave it to me. Espera ele virar ali. That's easy. Just leave it to me. Calma. Come on over. Outro vai vir aqui. Outro vai vir aqui. Consider it done. Just leave it to me. Foi um sucesso, gente. Foi um sucesso. Eu vou estar lá. Cura ele aqui. Tá, agora eu só tenho que arranjar um jeito. Deixa eu salvar. Deixa eu salvar. Deu tudo certo. Aqui então, antes. Que isso? Antes. Muito antes. Muito antes. Como que eu passo pro outro lado? Se eu chegar bem na berolinha aqui, dá pra gente nadar pro outro lado? Ó, não dá, não dá, não dá. Não tem como. Tem um bote em algum lugar? Ninguém ouve, ninguém ouve o I'm Coming e qualquer coisa assim, porque eles tão falando pra mim no rádio, entendeu? É como se eu fosse o capitão falando pra eles o que eles têm que fazer. Mas faz sentido, né? Eu li nada. Puta que pariu. Tá, o cara aqui em cima tem uma visão soniricas. Deixa eu ver o negócio. Não tem um bote em nenhum lugar. Você consegue pegar armadilha e outros itens. Só selecionar a mão. Ah, selecionando a mão. Tá, dá pra pegar de volta. Aqui serão os corpos, né? Os corpos. Ah, aqui o bote. Fica com ele. Tá aqui, ó. Nossa, mas então, pra gente atravessar o Boda Load aqui? Vou dar load no antes. Ele tá com o bote, mas a gente tem que ficar de olho aonde esse cara tá vendo. Porque ele vê muito. Sniperzão, né? Né? Mete o Sniperzão nesse cara pra gente conseguir atravessar. É isso. É isso, é isso. Cadê? O Sniperzão é o dois. Come in. Right. Come in. Uhum. Yep. Uhum. Pronto. Ninguém vai ver ele ali em cima. Tranquilidade. Foi só um... Beleza. Não vai só o alarme não. Porque alguém tem que ver o corpo pra só o alarme, entendeu? E ele ali em cima eu acho que ninguém vê. Não tem nenhuma patrulha que veja ele. Não tem nenhuma patrulha que veja ele. Foi um... Tá. Sim, senhor. O bote. Hum... Não. Ai, meu Deus do céu. Tá, calma. Pega o bote de novo. Boa. Soltei o bote ali. Eu quero ver primeiro também, antes, o barco. O barco, ele passa aqui. O que ele vê e o que ele não vê. Porque dependendo... A gente consegue deixar o bote em algum lugar. Porque se ele vê, ele vai querer estourar o bote. Uhum. Isso. Tem um cara aqui, calma. Aí. Yep. Eu quero ver esse bote. Dá pra fazer um sniperzão também nesse aqui. Nesse... Nesse cara que tá andando em círculo. Mas aí o outro vê ou o barco vê. Então teria que ser num lugar bem estratégico. Tipo, esse cara, ele vê o quê? Ah, ele não vê aqui, ó. Mas aí esses aqui vêm. Esses aqui vêm. É. Eu acho que teria que ser aqui, ó. O barco sempre tá descendo? Nossa, o barco vê tudo. Nossa, que se foda. Então a gente tem que passar e... Desinflar ele. Tem que... Puta, o barco vê tudo que se foda-se. Então, tanto faz. Se ele sobe ou desce. Então a gente tem que descer... Aqui. Já... Enquanto esse... Deixa eu ver, pera. Nossa, esse aqui vê bastante. Aqui, ó. Aqui seria um bom lugar. Enquanto esse tá subindo. Um deles vem e... Apaga esse. Ó o barco vindo de novo. Mano, essa missão aqui tá complicada, velho. Tô esquematizando aqui, mano. É bem estratégicozinho. Tu pode pegar Ctrl Alt pra marcar um alvo e usar... Ctrl Alt pra marcar um alvo? Como assim? Ok. Não. Não. Porque o Alt é a câmera. F1, F7? Não. Não tem isso, não. Não tem isso, não. Não sei. Não sei. Tá, mas eu acho que aqui é o melhor lugar. Parar com o bot. Sai. Mata esse aqui. Na Sniper, talvez. Não, pode ser com a pistola. Mesmo aqui. E o outro vem e mata. Deixa eu ver o negócio. Quer ver bastante esse aqui, né? Queria ver se eles vêm aqui. Porque o barco vai passar. E vai ver tudo aqui em volta também. Tudo bem que eles caminham muito. Qual que é o caminho deles? Agachado o barco não vê em nenhum momento? Não, não vê mais pra frente, né? É, parece que agachado o barco só não vê aqui perto da pedra. Ou aqui, ó. Aqui o barco não deve ver agachado. Então talvez a gente fique aqui, aglomerado, depois que a gente descer esse cara aqui. Se eu matar esse aqui, esse outro vai ver. Então eu tenho que matar esse aqui, quando esse outro estiver meio pra lá, de costas, pra pegar o corpo e trazer pra cá. E isso enquanto esses caras aqui estão lá em cima. Nossa, é bastante coisa, mano. É bastante coisa. Bom Vou esperar o barco. Ah não, o barco demora pra passar, né? Não, ele tacou ali, não. Eu tenho que ficar ali. Entendido, senhor? Vem logo lá. Aqui, beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos ver. Considera-se feito. Sim. Ok. Ah, não dá pra todos... Não dá pra todos irem. Qual que ficou? Considera-se feito, boss. Okie dokie. Vem, senhor. Vem logo. Ei, senhor! Não! Eu esqueci desse cara. Não! Não, peraí. Calma aí, calma aí, calma aí. Dois ficam de xereca. Pra levar todo mundo... Bom, quem que eu levaria no barco? Eu acho que o cara da Sniper. Sim, senhor. Sim. Sim, senhor. Deixa eu fazer o grupo aqui. Vou criar o grupo. Sim, senhor. Esse aqui é forte, mas... Sim, senhor. Okie dokie. Considera-se feito, boss. Sim, senhor. Sim. Sim, senhor. Vem. Da Sniper. Uh-huh. Vem, senhor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não! Você colocou... Não, porque você tá tirando, mano. Sim, senhor. Sim, senhor. Entendido, senhor. Vem logo. Senhor. Vem logo, senhor. Pronto. Entra aí, gente. Vem, senhor. Vem logo. Não, espera ele virar ali. Ah, não, mano. Puta, que pariu. Pensava que ele não ia ver. Ele veio pra caralho. Ele veio pra caralho. Ah, então é o... Esse. Esse. Sim, senhor. Sim. Esse. Considera-se feito, boss. Okie dokie. Right away. Daria pra gente ir por cima também, mas eu não sei se vale a pena. Será que vale a pena a gente chegar por aqui? É... Sniper, esse aqui... É, por que o cara tá aqui? Ai, o cara tá vivo ainda. Sim. O cara ali de cima tá vivo ainda. Sim. Vem. Não tem problema, cara. Uh-huh. Sim. Pronto. Vem. Vem logo. Vem logo. Vem logo, senhor. Vem logo, boss. Vem logo, senhor. Vem, senhor. Vem logo logo. Peraí. Calma, calma, calma. Calma, calma, confia. Sobe. Vem, senhor. Vem pra cá, vem pra cá. Vem, senhor. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Nossa, ou naquele berelinho, naquele berelinho, mano. Calma, então. Calma. Não sei se ali seria a melhor alternativa. Será que tem que vir aqui por cima mesmo? Acabar com esse cara aqui na Sniper? E aí vai ter três ali. A gente fica atrás dessa pedra, que tá atrás da minha câmera, mas tem uma pedra pra ficar atrás. E aí a gente avança por cima. E aí a Sniper é pra matar o pessoal que tá em cima? Esse da metralhadora, esse da metralhadora? Será que tem que ser assim, mano? As duas são válidas, mas talvez uma seja extremamente mais difícil. Eu acho que por baixo é extremamente mais difícil. Vamos por cima, então. Vamos ver. Às vezes vai ser mais fácil. Vamos por cima. Estão gostando das falas, gente? Decoraram já todas? Tem que só tomar cuidado com o barco, né? Mas acho que o barco sumindo da tela já... Já vai, já. Vamos, senhor. Imediatamente, senhor. Vamos por cima. Calma. Sim, senhor. Sim. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Calma. Dá pra acertar aqui, ele? Sim. Pronto. Não, pera. Sim, senhor. Pega, pega o bote. Vem logo. Pô. Só pra não estourar ele. Entendeu, senhor? Vem. Ok, vem. Entra, letra! Ih, viu o cara morto lá em cima. Claro que eu acho. Sim. Ativou o alarme. Ativou o alarme. Em algum momento, acho que deve ter um método muito difícil de não ativar o alarme. Ativou o alarme, mas não viu a gente. Viu o corpo ali em cima. Não tem como eu não matar ele se eu vir pra cá, tá ligado? Aí, ó, vira o corpo morto ali. Sim. Sim, senhor. Uhum. Sim, senhor. Sim. Alarm! 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 Ok, okie-tokie. Considera tudo, boss. Sim, senhor. Sim. De logo. Finalmente. Então, Matt. Deixa eu salvar aqui. Agora que a gente chegou aqui. Sei lá. Ah, sei lá. Okie-tokie. Não atraiu a atenção deles. Ah, ah, ah. Sim. E o que mais? Por onde eles ficam andando? Não tem problema, cara. Claro que é. Eu vou estar lá. Deixa eu pegar de costas eles aqui. Finalmente. Halt! E aí, relista! Foi. Alarm! Alarm! Não tem problema, cara. Foi, 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 foi. Finalmente. Alguma ação. Certo. Vem. Ok. De boa, mano. Ninguém viu ele. Metralhou. Okie-tokie. Capaz, então, de dar pra... Deixa eu ver. O que você quer ver? Puta. Quase ver. Dá pra ficar bem rente aqui. Ele não vê. Considera isso, boss. E por que você não tenta, boss? Não! Não, não! Finalmente. Alguma ação. Ué, não viu. Considera isso, boss. Não tem problema, cara. Ah, tá. Foi três tiros. Porque, ué, por que ele não tá matando? Vem. Certo. Certo. Beleza, beleza. Ih, eles vão ver aqui, peraí. Vem, senhor. Vem. Vem logo, senhor. Ih, eles estão saindo. Se a gente tivesse explosivo, né? Nossa, tem muito... Nossa senhora, quanta gente. Quanta gente, mano. Vem, senhor. Finalmente. Ah, tem a árvore ali. Por isso que ele não tava vendo. Sim. Uhum. Sim, senhor. Eu vou estar lá. Sim, senhor. Coming right over. Nossa, o que vai ser explosivo ali, mano. Não problema, homem. Ok. Não, 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 não. Pega a pistola. Hora que eles aparecerem. Não sei se vocês viram Mas deu pra matar todos eles Na pistola Eu censurei Eu censurei, mano Tá atrás da minha câmera, não tem lugar Esse jogo não tem muito lugar pra Pra deixar a câmera Nossa, mas tem muitos ainda, né Puta que cara Só atrai Eles vão ver de novo, né Não, não, não Vai ser censurado de novo, gente Ah, matou um Matou um, matou um, matou um Parem a censura Imediatamente Aqui foi depois do primeiro alarme Aqui nem teve mais nenhum, né Talvez seja uma boa Trazer todo mundo Deixa eu trazer todo mundo Deixa eu trazer todo mundo Não, não, não Não, não Não, não Porra, os caras viram, mano Os caras viram, mano Porra, me deixam em paz, velho Gostaram? Gostaram? Imediatamente, senhor Yes, senhor É cunco, pache Fala Ah, matou um, senhor Vem, senhor Ai, meu Deus do céu Entendeu, senhor? Direito, senhor Vem direito, senhor Vem direito, senhor Ok, eu estou vindo Vem, ok, eu estou vindo Vem, vindo, vindo Eu estou vindo, vindo, vindo Vem, vindo, vindo, vindo Eles não param de falar mais Vem, vindo, ok, vindo, vindo Ok, vindo, ok, eu estou vindo Eu estou vindo, vindo Sim, senhor Vem, senhor Sim, senhor Deixa eu ver, eles estão vindo Vem, não, pera, 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 volta, 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 volta Eles estão dando uma volta Aí, pronto, agora vai Vem, senhor Vem, senhor Vem, senhor Vem, senhor Sim, senhor Entendeu, senhor Uh-huh, uh-huh Sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor Uh, imediatamente, senhor Não tem problema, mano Ah, mano, eles não andaram Corre, porra Sim Sim, não, mano Right Uh-huh Considera isso, boss Considera isso, Ah, senhor Eu preciso de ajuda Censura Censura levou novamente Vou trocar para outro lado Porque assim, né Você vê se está rolando tanta coisa Nesse lado aqui Ah, não Fiz errado, peraí Vocês devem estar Ah, então é assim Uau É um novo mundo É um novo mundo Sim, senhor Não Ah, eles vão É verdade, né Eles vão me prender O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Tá levando ele preso? Aí, tá levando ele preso Ué Não estou entendendo isso O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Ele está empurrando o barco Pago Lentamente chutando o bote O barco está atirando Ah, foi um fato histórico Isso aqui Isso aqui realmente aconteceu Tá, desculpa, gente Desculpa, desculpa Eu não fui Eu faltei essa aula Eu faltei essa aula, gente Ah, vai prender o bote também Pera, ele vai empurrar até a água O bote só para estourar ele Eu não estou entendendo O outro foi e empurrou mais um pouquinho E agora? Oh, isso foi absurdo A missão está complexa, senhor Onde ele está indo? Meu Deus, senhor Demorou muito Esse é o tal de baseado em fatos reais, isso Imediatamente, senhor Pronto, senhor Ok Eu estou vindo Sim, senhor Vindo, senhor Sim, senhor Ninguém vai chutar o meu bote Chutar o meu bote Considerar o meu bote Comer Sim, senhor Vindo, senhor Deixa eu ver os Pessoal voltando aqui Vindo, senhor Calma Calma Paciência Vindo, senhor Sim, senhor Vindo, senhor Vindo, senhor Entendeu, senhor? Sim, senhor Vindo, senhor Ok Vindo 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 Eu estou vindo Sobe, caralho Nossa, eles não sobem Ok, senhor Esse aqui Tá precisando de ajuda Sim, senhor Eu estou vindo Calma, cura ele Ok, doki Cura ele, cura ele Eu estou vindo Boa Vamos salvar aqui Tá todo mundo aqui Boa É assim, gente De logo Claro Eu estou vindo Claro Está bem Eu estou vindo Sim, senhor Não tem problema Sim 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 Não tem Sim Sim Eu estou vindo Sim 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 O da bomba Sim Sim Sim, senhor Eu vou estar lá em um momento Ok, senhor Eu vou estar lá em um momento Ok, senhor Affirmativo, senhor Ok, senhor Ok, senhor Ok, senhor Não 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 Isso é fácil Eu estou morto Entendeu, senhor? Finalmente, alguma ação Ok, senhor De novo, de novo De novo, de novo De novo, de novo, de novo, gente Foram pro abate Nossa senhora Tá dando uma montanha de corpo E eles tão saindo Fazer o seguinte Fazer o seguinte Vou tentar usar a bomba Tem duas bombas Eles vão vir até aqui Eu vou estar lá em um momento Eu vou estar lá em um momento Eles correram mano Eu demorei muito não Ai velho A gente vai ter que trazer todo mundo pro abate de novo Eu vou estar lá em um momento Okie dokie Eles tão voltando É quando mata esse aqui Quando mata esse aqui eles começam a vir Quando eles estiverem Coloquei já Vamos ver Eu acho que foi muito antes Coloque o outro Matei alguns Funcionou Funcionou Matou uns ali O abatedouro É eu acho que se estourar a casinha Lá da bandeira de baixo Tá bom Verdade Eu gostaria que eu pudesse fazer isso A pilha de corpo Ai mano Não é impossível, senhor Agora, espera, senhor Só deixe para mim Pronto Eu venho Ok Venha Isso é fácil Só deixe para mim Não Não Considera isso Eu venho 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 Dá para fazer muito melhor? Não Estou fazendo do melhor jeito possível Entendeu, senhor? Não Porra Veio outras tropinhas ali Mano Veio outra tropinha Mano Ok Ok Isso é fácil Entendeu, senhor Ok Considera isso Isso é fácil Você é louco? Eu gostaria que eu pudesse fazer isso Eu não posso Você é louco? Saco Não, não, não Sai daí, gente Foda merda Eu vou lá Agora fodeu É, voltaram? Puta, agora fodeu, mano Foda, será que é uma bomba Ele explode a construção Atrás da parede? Senão a gente pode usar as bombas Para explodir essa casinha E essa outra aqui, né Vem, porra Tá vendo O cantinho do Abate 2 Calma Eu adoro usar os cantinhos de abate Calma aqui Pronto, é só entrar agora Porque, mano, tem muita coisa nesse jogo ainda Por exemplo Daria para fazer alguém Alguém subir aqui Para liberar A escada aqui É muito estratégico E aí Eu deixo o pessoal para cá Para subir aqui E descer direto aqui dentro Entendeu? Vamos lá Agora dirije aqui Então, dá para fazer muita estratégia Mas é muito difícil Calma da ré Ok Ok Não, por que que você saiu? Não, por que que você saiu? Por que que o caminhão bugou mesmo? Ok I'll be right there Right away Right Finally Some action Ok Coming Ok Coming Yes Sir Sir Ah, tem que usar ali dentro Abrir é... Nossa, minha pau Fudeu Coming Okay Right Coming Right Yep Como é que eu vou abrir? Como é que eu vou abrir? Ah não, mano, não Ok Coming Ah Ah, mano Sim Caminhão não volta Right Coming Ok Right Coming Uhum Uhum Yes Yes, sir Usa o bote Certeza que isso Uhum Entendido, sir Coming, sir Yes, sir Coming, sir Immediately, sir Coming right over Sir Coming, sir Yes, sir Coming right over Sir Coming, sir Coming right over Sir Yes Yes, sir Yeah I'll be right there Sure thing Okie dokie Right away Sure thing Yes Yes, sir Consider it done, boss I'll be right there Deixa eu fazer um negócio Aí Da pra tipo Eu não consigo furar o bote No problem, man Right away Okie dokie Right away Okie dokie Sure thing Já era, mano Okie dokie Já era, já era Consider it done, boss Right away Sure thing Quais as suas falas falavam de vocês As minhas são Yes E coming, sir Ok Se eu conseguir entrar aqui, ó Finalmente Vai empurrar pro outro Sir Entendido, sir Right away, sir Yes, sir Coming, sir Yes, sir Coming, sir Coming right over Sir Coming, sir Immediately, sir Não, não dá pra... Não, não dá pra... Não, não dá pra... Já era, já era Já era, já era Eu vou ter que... Eu vou ter que dar load Eu vou ter que dar load Nessa... Busceridos, mano Coming right over Sir Right away, sir Yes, sir Understood, sir Coming right over Sir Aí Yes, sir Coming, sir Yes, sir Coming, sir Right away, sir Entendido, sir Yeah Right away Será que foi? I'll be right there Right away Okidoki Coming right over Sir Coming, sir Oh Yes, sir Coming right over Oh, oh, oh Pera, o caminhão parece que tá passando por cima Mas pera, abre espaço aqui Right away Sir Yes Uhum Yeah, yeah Right away Okidoki Short thing I'll be right there Okidoki Okidoki Right away Okidoki Entrar no caminhão e sair ali Entrar no caminhão e sair ali? Não Eles saem pra frente do caminhão Mano, que buce Não é possível I'll be right there Oh, 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 man I'll be right there Yes, sir Yeah Okidoki Oh Oh Ae, moleque Confia Confia Comcia 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 Oh, essa missão foi muito difícil de abrir a cancela, mano Quase morremo todo mundo Como que Como que eu termino? Aí, ó Consegui, boa Ah, mas eu não destruí Os alvos Você não vai conseguir ir Pra próxima missão Até você destruir eles Ah, peraí, então não deu certo, peraí Deu game over Ai, mano Pera, como que eu vou matar Eu já gastei os dois explosivos Eu já gastei os dois explosivos Calma, volta Eu acho que não vai dar, mano Eu acho que nem tem Ah, não, tem aqui, ó Tem os barril Barril Tem o barril aqui, ó Traz ele aqui Peraí, isso, né? Capture All buildings with flags Mas não fala pra destruir as coisas Não fala que tem que destruir Que estranho, né? Joga o caminhão em cima Já mata todo mundo que se foda Então, eu acho que é a bandeira Mas não fala o que que é exatamente Não sei se esse treco aqui, ó Tá nas entrelinhas Pra um jogo de 97 Isso é muito da hora, na moral Então, o que eu falei Vai ter um novo Eu quero jogar o novo Porque teve muitos Já teve muitos Muitos, muitos Muitos Mas vai ter um novo Logo, logo Que vai ser tipo É mais ou menos isso Porque todos eles Seguem a mesma linha Disso aqui Que você tá vendo Só que mais bonito E mais fácil de jogar também Porque jogos de 90 e pouco Nossa, jogabilidade é uma bosta É uma bosta Então, o novo Eu vou querer jogar Pra ver como que é É, é menos confuso É menos confuso, sim Ok Acho que já tá bom, né Só deixa pra mim Isso é fácil Mano, eu não tô entendendo mais O que que é Qual que é o negócio O que que é Que eu vou fazer, então Não tô entendendo Pra mim era pra explodir Essas coisas Aqui, ó Aqui explodiu Esse aqui não A gente só tem mais um barril Deixa eu salvar Ai, eu já Mano, eu não sei o que eu tenho que fazer, velho Será que esse outro do lado O áudio falando Consider it done Que eu lembro No fundo da minha mente É desse jogo Pode ser que seja Perto da bandeira mesmo Estourou a outra casa Só deixa pra mim Ok Vamos ver Uhum Não tem problema, cara Tem que explodir Esse negócio de gás aí As coisas Ah, é a coisa cilíndrica Mas eu coloquei do lado Mas eu coloquei do lado também Oh, eu tinha colocado um aqui Será que é aqui embaixo, então? Vamos ver Nossa, mano Ah, mano Não sei Eu não sei Eu expliquei dois, mano Eu expliquei dois, mano Eu expliquei dois, mano Eu não sei Você é louco? Eu estou indo Consider it done Eu não posso Eu queria que eu pudesse fazer isso É isso? Mano Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei mais, mano Ok Deixa eu ir para mim Come on over Eu estou indo Eu estou indo Tem que colocar todos os barris, talvez Puta Aí fudeu Mas será, mano? É, não vai não, mano Explode até embaixo Ele usa o explosivo do cara normal E só explode Puta Aí já não tem mais o explosivo do cara normal, não, mano Nossa Nossa, aí fudeu tudo, mano A gente vai ter que voltar muito Right away Sure thing I'll be right there É isso, mano Consider it done, boss Ok, sir Sure thing Affirmative, sir Ok, sir Ok, doki Right away Sure thing Vamos fazer o cantinho do abate Não, não Mano, agora a questão de honra A questão de honra Eu consegui fazer isso aqui, mano A questão de honra Eu consegui Ganhar essa fase Do jeito mais foda-se possível Mas consegui É, ele ficou muito longe Aquele cara ali Aquele cara ali Então Vai ter que usar Essa armadilha do trapper Ali, mano Entendido, sir Sim Ok Não, mano O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? Não dá, não dá Não dá pra clicar Ele fica pensando Que eu tô clicando Na caralha Do telhado Da porra da casa Fica dando um misclick O batedor não tá dando certo Tô puto já, não Tô putaço Só pra atrair Só pra atrair Atrai, atrai Corre Volta, volta, volta Sir A pedra é boa Por causa disso Entendeu? Não tem como Não tem como Ter uma pessoa Um pouco longe Sir Finalmente Alguma ação Entendido, sir Vale lembrar Que essa segunda fase Eu acho que são oito Eu acho que são oito missões Mas é legal Que dá pra você jogar Não foda-se Assim Eu acabo morrendo muito Mas jogar estratégico Também você vai morrer muito Até achar estratégia Muito legal Isso é legal Isso é fácil Aí, ó Não Eu gostaria que eu pudesse fazer isso O pessoal voltou Mano Galera voltou Tudo Ok Coming, sir Come on over I'm coming Come on Just leave it to me Não, porra Eles vão se empurrando Não Ficou selecionando Caralho Da arma Fiquei apertando o pontão direito Mas não ia Pra eles ir correndo Eu acho que eu não vou conseguir Gente Acho que eu não vou conseguir Mano Eles ficaram atirando No nada Enquanto eu tava clicando Pra eles correr Considera que é feito Não Isso é fácil Eu vou estar lá Claro Só deixe Dê-me Eu vou estar lá Em um momento Ok 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 Isso é fácil Entendido, senhor Não sei, mano Mas tem uns Tem uns que fica atrás Não dá pra clicar É, quando tem um telhado Aqui não dá pra clicar, gente Quando tem um telhado ali Não dá pra clicar Não dá pra clicar Em cima do telhado Não dá pra ser O cantinho do abate ali Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Simplesmente não dá Esse canto não dá Esse canto não dá mais, mano Esse telhado é muito ruim Vem direto Simplesmente não dá Ok, senhor Estou vindo Sem problemas, cara Explode essa casa aí fora Mas não precisa explodir ela, gente É só o cilindro No fim É só o cilindro Sim, senhor Ok, ok Nossa senhora Estão atirando de mó longe Finalmente Não dá pra ir pelo outro lado Tem uma pedrinha É só o cilindro Entendido, senhor É só o cilindro Deixe-se para mim Alarm, alarm Alarm, alarm É fácil Eu gostaria que eu pudesse fazer isso Ok Hum-hum, hum-hum Pronto Acabou a... Deixe-se eu salvar, né Agora foi Eu vou estar bem lá Deixe-se Pronto Pronto O cara sozinho ali Acabou a cura Não tem problema, cara Vai ser o seguinte Pra matar aquele lá Entendido, senhor? Imediatamente, senhor É, não dá aqui assim, não Ok Right Yep Sniper Boa Ok Vem Alarm, alarm Alarm Ok Finalmente Uma ação Ok, senhor Entendido, senhor Ok, doki Alarm, alarm Deixe-se para mim Veio mais uma trupe Veio mais uma trupe Vem Nossa senhora Nossa senhora Morreu Calma Eu vou matar esse aqui antes Ah, tem três tiros de sniper Não tem? Sim, senhor Sim O pior é que vai Vai sair o pessoal dali Mesmo assim, não vai não Sim, senhor Sim Poder explodir aqui Não tem problema, cara Entendido, senhor Ok Right Alarm, alarm Calma Pode ser aqui primeiro Não Yep Yep, coming Eintra, let's da Vale, bela, be Ok, coming Uhum Yep, right Halt Eintra, let's da Uhum Coming Puta, eles saíram mesmo assim Eles saíram mesmo assim Nossa senhora Ai, meu salamão Filhinho Nossa, eles estão com pouquíssima vida Não, vocês estão indo Bom, a gente tem duas bombas Não, eles não vão subir Não, eles não vão subir Sim, senhor Sim, senhor Isso é fácil Não Não Deu certo Deu certo Deu certo Deu certo Aê, moleque Bom, agora tem que explodir Deixa eu, deixa eu, antes de mais nada, né Salva Como Severus Abre a cancela Abre a cancela Ué Ué Ele só entrou na casinha Entra no caminhão Tira o caminhão daí Porque vai que o caminhão explode também Porque pode ser que exploda tudo isso aqui Eu acho que vai explodir tudo isso aqui Sim Finalmente Alguma ação Right away Yeah Yes, sir Immediately, sir Yeah Ok, doki Ok, sir Não, não Não, não, pelo amor de Deus, mano Não Nossa senhora Será que ele dá pra atropelar? Right away Quebrou a cancela Quebrou a cancela Eu acho que dava pra quebrar a cancela Mas só não tinha acontecido Meu Yeah Yes, sir Taca aqui Corre, pô Ah não, precisava que explodir tudo Não explodiu não Explodiu só aquilo Ok Aí, ó O tempo de missão foi duas estrelas É porque eu fiquei dando muito load, né ZDD1T Anota aí, gente Anota aí, anota aí Ó, só vou ver a próxima missão Porque, nossa senhora Já tô Já tô Já relembrei esse jogo O suficiente Ó, vamos ver Tem quatro dessa vez Deixa eu ver o mapa Ah, o mapa é bem grande Porra Ah, ó Ser que é Com faisquinha, mano Vai até pegar três estrelas Nossa senhora É grandão, mano Bem maneiro o jogo Bem maneiro Só que, mano A jogabilidade dele é um lixo Muito difícil Eu sei que tem atalho Mas mesmo assim, mano Nossa Eu quero jogar o novo Que vai sair Justamente pra ver Qual vai ser a gameplay toda E provavelmente Com um gráfico maneiro Recente, assim Com jogabilidade Mecânicas recentes Fique muito maneiro Isso aqui Muito maneiro E que o jogo novo Não tem os bonecos Falando o tempo todo Muito bom Muito bom, gente Muito bom Muito bom Valeu, valeu Valeu Essa Essa gameplay Que eu tava com saudade Foi mais pra Pra uma nostalgia Esse jogo aqui, né Essa vez que eu joguei Gostei, gostei Não, é então Os bonecos falando o tempo todo Que dá um charme, né Dá um charminho legal Tchau 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 Obrigado.